Grande Prêmio do Canadá chega a Fórmula 1 em 2024 com muita expectativa de chuva e também batalha entre McLaren, Ferrari e Red Bull. Vamos conversar sobre isso agora. Olha só essas camisetas excepcionais lá da Paddock BR, não perca a oportunidade com o cupom RessacF1 para você adquirir essas camisetas com desconto e frete grátis, o link está aí na descrição. E tem também jogos, gift cards, os grandes lançamentos lá na Instant Gaming, então não perca também entrando pelo link na descrição, além de links da Amazon aí embaixo para vocês. Vamos falar de Grande Prêmio do Canadá que existe muita expectativa, inclusive você deve estar se perguntando, talvez no momento da postagem desse vídeo já tenha saído o regulamento 2026, né? Até o momento da gravação ainda não saiu o regulamento, a expectativa é que hoje, dia 6 do 6, saia o regulamento oficialmente. E eu prometi para vocês um vídeo bem completinho sobre o assunto, nós vamos fazer esse vídeo, talvez eu lance primeiro só um vídeo mais simplesinho, só para pontuar alguns detalhes, mas o vídeo completão que eu estou preparando já há alguns meses para vocês, ele vai sair sim, podem ficar tranquilos, inclusive já está em processo. Agora vamos falar sobre Grande Prêmio do Canadá, então, uma prova que pode ser bem interessante, bem empolgante. Eu quero começar um pouco diferente, ao invés de falar de determinados dados que a gente começa, né, tipo o Pirelli e tal, vamos falar sobre Safety Car. Isso porque em 57% das provas disputadas em Montreal, nós tivemos Safety Car, isso falando desde 1993. O que nos dá um bom indicativo de que sim, podemos ter o Safety Car, ainda mais que existe uma chance real de chuva durante a corrida. Nós temos previsão de chuva para sexta, sábado e domingo, sendo que no domingo a possibilidade maior é que a corrida comece no seco e termine no molhado, o que embaralha um pouco as estratégias. O problema é saber se a Fórmula 1 vai botar bandeira vermelha porque está chovendo, se vai intervir de alguma forma, né, vai botar Safety Car porque está chovendo, vai deixar os caras correrem, não vai? Enfim, vamos esperar para ver o que a Fórmula 1 vai fazer. Fato é que existe sim essa previsão de chuva, vamos ver se concretiza. E aí com a possibilidade de Safety Car, não preciso nem dizer que a corrida fica muito mais imprevisível, ainda mais com três equipes a princípio podendo disputar a vitória. E aí tem toda aquela conversa que o pessoal já está falando há um bom tempo, inclusive a própria Red Bull, que por ser uma pista de asfalto acidentado, zebras altas, muitos solavancos, a Red Bull pode vir a ter problemas novamente. E sim, isso é uma possibilidade real, nós temos visto que a Red Bull desde o ano passado, na verdade esse desde o ano passado eu não gosto muito dessa fala, mas eles tiveram problemas ali em Singapura, e aí nesse ano isso está sendo mais acentuado, então nós vemos que pode sim vir a ser uma prova difícil para a Red Bull. Para você que não sabe, como o circuito de Montreal fica dentro de um parque, ele tem trechos, vamos assim dizer, de rua e também de circuito permanente, então é um asfalto quase que híbrido, e isso fica muito complicado para as equipes lidarem com acertos e tudo mais, é a mesma realidade por exemplo do de Melbourne também, na Austrália. E você tem naturalmente, por ter essa questão da pista de rua e tudo mais, ser dentro de um parque, o asfalto tende a ser bem acidentado, por mais que tenha também passado por um recapeamento recentemente, só que não deve alterar o nível de aderência, e isso de acordo com o próprio pessoal do circuito Gilles Villeneuve. Então não é esperado uma pista totalmente verde, por exemplo, uma pista como a gente viu na Turquia há alguns anos, que estava bem verde a pista, esse recapeamento não deve ter mexido com os níveis de aderência, também só na prática para a gente descobrir. Só que em contrapartida à Red Bull ter problemas, nós temos uma Ferrari que tem absorvido muito bem os impactos dessas pistas mais acidentadas, inclusive é dito que a Ferrari teria o melhor carro para esse tipo de situação, o que não é surpresa visto o que fizeram em Mônaco, por exemplo. E também, considerando que também já trouxemos em vídeo aqui para vocês, que as outras equipes já não perdem tanto em velocidade máxima para a Red Bull, na verdade em algumas pistas ficam até a frente da Red Bull, nós temos então uma possibilidade real da Red Bull ser novamente ameaçada. E quando eu digo Red Bull aqui, leia-se Max Verstappen, porque o Sérgio Pérez tem andado bastante atrás dos demais e possivelmente vai andar de novo, ele deve ficar misturando tinta ali com o quarto, quinto colocado, muito provavelmente. Então o que nós temos na prática é um grande prêmio do Canadá que quando nós chegamos aqui na quinta-feira para falar sobre o grande prêmio, é uma grande incógnita. É muito difícil falar se McLaren, Ferrari ou Red Bull vão surgir como favoritos, por mais que Max Verstappen ainda tenha a vantagem de estar naquele prime, de ter um carro excepcional e tudo mais. só que a diferença claramente reduziu bastante e eu vi até alguns comentários em vídeos recentes aqui, vocês falando, poxa, o Matheus está indo até contra o que o Thiago falou no vídeo sobre a Red Bull. Não é necessariamente indo contra, é claro que nós temos liberdade para discordar um do outro, mas eu acredito que a Red Bull está sendo mais ameaçada do que o que as pessoas estão pensando. As pessoas estão falando, ah não, foi exceção, foi exceção Miami, foi exceção Mônaco, foi exceção Imola e não é bem assim, você tem três pistas com características distintas em que a Red Bull foi sim ameaçada diretamente no ritmo puro. Não é que foi só uma circunstância como por exemplo vocês falam do Safety Car lá em Miami, mas o Safety Car só foi uma feliz coincidência para a McLaren de um ritmo que eles já tinham o melhor da corrida, eles já eram os mais rápidos há muito tempo na corrida. Então é um grande prêmio que eu estou com uma expectativa legal, vamos ver né, se vão acertar aí, acerto de carro, enfim, esses detalhes e também a chuva, o que vai acontecer. Lembrando que dependendo da chuva as equipes podem até perder TL1, 2 e 3, dependendo do que acontecer né, aí vira loteria mesmo. Mas passando por alguns dados importantes, a pista de Montreal passou por algumas mudanças de layout ao longo dos anos, são mudanças que no geral são pequenas, mas ainda assim mudam ali, por exemplo, a quilometragem, mudam o ângulo de algumas curvas, etc. Só que nesse layout atual está desde 2002 e nós temos como principais vencedores da pista Lewis Hamilton e Michael Schumacher com 7 vitórias cada e fatalmente os maiores vencedores do grande prêmio do Canadá também. Outra curiosidade é que nessa pista do Canadá, em Montreal especificamente, em 50% das provas, veja bem, 50% nós tivemos o primeiro colocado, né, o pole position, no caso, vencendo a corrida. Então por mais que você tenha pontos de ultrapassagem, seja uma pista rápida, etc., ainda assim largar na pole é muito importante. Pra você ter uma ideia, depois do pole você vai ter 16% pro segundo colocado, 9% pro terceiro, 7% pro sexto colocado, então você vê que a diferença é muito grande pro primeiro, largar na pole é muito importante, o qualifying deve fazer muita diferença no Canadá. E claro, temos informações da Pirelli também, mais uma vez agradeço aí os membros, se eu não me engano foi o Petrov que mandou lá no grupo essa imagem que você está vendo. A informação da Pirelli é o seguinte, eles colocaram C3, C4 e C5, uma gama um tanto quanto macia, pra esse grande prêmio, você tem um grande prêmio que não estressa tanto os pneus, você vê pelos gráficos dos pneus ali, seja em energia longitudinal ou lateral, não estressa tanto os pneus, então a gama mais macia é justificada, você vê que a tração da pista é alta, a aderência do asfalto é baixa, pode ser que seja até menor por conta do novo asfalto, a abrasividade do asfalto é baixa, a evolução da pista é altíssima, o estresse do pneu é mediano, talvez até mesmo indo já de um mediano pro baixo, como você vê no gráfico ali, a frenagem é alta, porque você tem muita reta e depois frenagem forte, força lateral baixa, downforce baixo também, por ser uma pista rápida, serão 70 voltas disputadas na pista do circuito de Lisvilleneuve. Você tem informações de cambagem e pressão, lembrando que a pressão pode ser alterada caso a Pirelli julgue necessário após os treinos livres. Então essa é a pista do Canadá, vamos ver o que acontece para esse grande prêmio e claro, vamos agora falar dos horários. Sexta-feira, primeiro treino livre às 14 horas e 30 minutos e segundo treino livre às 18 horas. Sábado, terceiro treino livre 13 e 30 e classificação às 17 horas. No domingo teremos a corrida às 15 horas, então você já está aí muito bem informado para acompanhar o grande prêmio do Canadá uma tarde de domingo com uma corrida que pode ser bem legal. Quero saber a sua opinião e expectativa aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 e entrar nos links dos nossos parceiros aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!